O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou nesta segunda-feira a chamada pública para a seleção de até cinco fundos de investimento com foco em infraestrutura. A prioridade são os setores de logística e transporte, energia, mobilidade urbana, saneamento básico e telecomunicações. A iniciativa busca desenvolver o mercado, acelerar o investimento privado em infraestrutura e viabilizar melhorias de longo prazo na qualidade dos serviços do setor no país. A participação do BNDES em cada fundo selecionado será limitada a 500 milhões de reais, totalizando um montante de 2 bilhões e 500 milhões de reais em aportes. As propostas poderão ser submetidas ao BNDES até 4 de março. A expectativa é que a seleção seja concluída no primeiro semestre deste ano. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.